Música Lembrei a história do sabão, hein? Que história? A história do sabão, como o sabão surgiu na roça Aê, vai contar Vou contar, vamos fazer a lição dele aqui do lado Agora vem O povo vivia pedindo pra eu juntar as duas Pra ver que conversa que vai sair Então, oi Chico, eu trouxe a história do sabão Cadê o pessoal? Vem aqui, chama o pessoal lá pra escutar Eita, todo mundo vai escutar a história É a Fabinha mesmo, né? Fabinha Ô Chico, eu não sei falar direito o negócio, tá? Mas eu vou falar Então, a dona Cida vai contar a história do sabão de cinza É, do sabão, como surgiu o sabão de cinza E eu vou lembrando, vou contando, tá Chico? Então, cada vez que eu lembrar uma historinha da minha avó Eu conto Então, o sabão de cinza, Chico Antigamente, antes de Cristo Eles queimavam os animais Acho que é pra limpar o corpo Sei lá, eu Purificar, né? Chamava-se o holocausto Eu não sei falar direito Então, eu falo Minha avó até falava outro nome É esquisito ainda Ah, não era esse? Não É outro Aí, deixa eu falar pra você Então, aí queimava ali Ia formando cinza, né? É Gordura, tudo ali Aí, um dia Deu uma chuva muito braba Mas é uma chuva Que a avó falou Que, ó Que eles nunca esperaram na vida Nunca tinham visto na vida dele E veio e foi lá naquele altar, né? Onde que eles queimavam os bichos ali Aí, Chico Dizem que aquele lado Quando eles abriram a porta Estava tudo branco Cheio de espuma Aí foi chamando um pra ver Outro pra ver Acharam que era milagre Acharam que era alguma coisa, né? Aí, uns deles pensaram Bom, eu acho que isso daí A gordura, né? Com a cinza Dá pra gente fazer o sabão Sabe? Aí começaram a fazer Aproveitar a cinza De fogão de lenha Porque não tinha, né? A letra de estudar Que nós temos hoje, né? Aí eles aproveitavam a cinza E a gordura dos animais, né? E faziam o sabão Ô, Dona Seu, agora é uma pergunta Que não quer calar Como que eles tomavam banho E lavavam a roupa antigamente? Antes de aparecer esse sabão, né? Então Como será que era? Será que era com areia e água? Será que era? Ah, sim, né? É Porque você pegava na pedra do rio também É Na pedra Pegava, batia a roupa, né? Nós batíamos muita roupa Num corvo no rio, né? Nós não tinha água encanada Ela ia uma delas Sabe? Mas só de bater na pedra Já não ia limpando? Já limpa, né? E a pedra também Aquela cachenta Eu morava lá no Cachodante Sabe? Ela não lembra Porque eu acho que são Bem mais velhas do que ela Aí a gente pegava Pegava aquelas calças sujas Que ficava até de pé De tanto barro De tanta terra De tanta gordura Do capim Gordura, né? Aí a gente pegava Porque daí esfregava Naquelas pedras As pedras eram tudo Tem dias, Chico Tem vontade de ir lá Onde que eu morei Sabe, Chico? Vamos lá um dia Onde que é? Ah, nem sei como é que tá hoje lá Tinha que ter cuidado Não se precisar de desmatar Tudo, né? Como é que é o dia? Não, 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 não É passar, esfregar Pra arpar E... Não limpava roupa, nada? Nossa Minha mãe gravava também Pra tingir roupa Eu lembro, Chico Porque a gente tinha Muita roupa de saco, sabe? Aí as nossas roupas Tinha todas as de saco, sabe? Pra tingir Eu pegava com a chumba, sabe? Porque a chumba é uma vassoura, né? Ela dá uma liga, sabe? Até pra botar na roupa Pra poder esfregar É bom, limpa Dá cor? Dá cor? Dá cor Fica verde Ah, fica verde O pão barba vai lavando Ela vai clareando Clareando O melão são caetano também, né? É uma vassoura O melão são caetano também É, o melão são caetano também O melão são caetano também Dá pra falar Dá uma corzinha? Não, é pra clarear É pra clarear E ele fuma Aí você bate no liquidificador Ele é fuma Ah, é? É pra você ver, menino Ele espuma o melão são caetano E pra pele também Que é um santo remédio, viu? Que? É, pra pele Quem tem problema de pele O melão são caetano Ah, o melão são caetano É muito bom pra pele E eu, às vezes, quando eu acho Assim, na beira da estrada Porque ele vai, né? Derrama Eu trago os montes E põe no fundo Do meu barrilheiro Do sabão Tá? Pra melhorar a qualidade do sabão, né? Ele fica alvinho e malvinho Outro dia eu fiz o melão O sabão É Fica branquinho O povo pergunta muito A quantidade A relação de gordura E de coada Que tem que usar Ai, Chico Eu vou falar pra você A gente não tem noção, né? Assim, por exemplo Assim, a Dona Surtinha Do Soja Maia Todo mundo conhece ela, né? Ela botava pouquinho Por exemplo, um litro, né? De gordura, sabe? Porque ela gostaria de fazer pouquinho Pra acabar logo Pra não ficar seis meses Que nem eu fico, né? Mas a senhora tá fazendo Conforme o ponto dele, né? Não, Chico Eu faço assim Deixa eu falar pra você Como é que eu faço Fala como é que a senhora faz Ó, eu não tenho tempo muito De ficar ali mexendo Mas se mexer, né? Direto Pegar cedo E lenho E fogo E de coada, né? Dá uns dias, né? É, aí acho que tira No mês Acho que tira, né? É Porque demora pra tirar Nossa, como demora Porque é aquilo ali Que tem que cortar a gordura, né? Então, mas explica como a senhora Primeiro a senhora derrete a gordura Não Uma quantidade X, né? É, você bota um litro de gordura Um litro Olha, não dá pra fazer, Chico Olha, não fica bom Nem doce, padre Nem pra fazer sabão pressa Tá, não dá um sabão de qualidade, né? É Não é medicinal É isso que a senhora quer falar, né? Não, Chico Ele não, ele... Não dá liga Ele fica horrível Dá um cheiro fedido, sabe? Não sei Não fica sabão cheiroso Aí você faz com cebo de boi Gordura de porco É a melhor que tem, né? Aí você faz o sabão Sabe? Pode botar um litro Quem vai fritando torresbo em casa Vai guardando aquela gordura, né? Assim que nós fazíamos antigamente, né? Vai guardando Depois põe no tacho E você já botou lá pra pingar A cinza com água, né? A cinza com água Tá? E vai precisar um caldo Que nem uma coca Coca-Cola Aí você põe no tacho Assim, junto com aquela gordura Ali vai virar um leite, Chico Vira um leite Aí você vai cozinhar aquele leite Vai pondo Vai pondo Então, esse vai pondo, vai pondo Vai pondo Em um litro de gordura Você vai pondo quanto? Vai pondo Ah, nem sei Acho que umas 5 latas de De quiloseiro Aquelas latas de óleo Grande tinta, né? Aí acho que umas 5 latas Que é lá Tá Vai pondo Porque vai secando Você vai pondo Mas o seu sabão Porque ele demora meses Ele deve ser diferente dos outros Não, Chico É a mesma coisa É porque eu boto muito Imagina se a pessoa faz em 3, 4 dias Não pode ser igual um que fica meses ali Ah, não faz? Ficou Tem várias pessoas que falam Que faz na nascida Não faz Põe só da casa Não faz rápido Fala pra mim Sei, né? Mas o sabão não presta Não presta Eu acho que não fica tão bom O meu já tá espumando lá Não presta quando faz rápido Eu acho que aí faz rápido Põe só da casa Eu também acho Aí, aí eu ia falar Ó, Chico Ela que foi criada aqui Nós fomos criados desde Nascemos aqui nessa região Pra dizer É possível fazer Impossível, Chico É E outra coisa A Don Cidinha do Sul Jomai Que ela conhece Ela faz assim Ela pega o sabão e faz assim Ó, esse sabão aqui Fizeram, botaram só da casa No sabão pronto? Pronto Ela faz assim Ela pesa na mão Ai, Maria Aí eu vou dizer Por que Don Cidinha do Sul Jomai? Olha aqui O sabão que vai só Ele é leve É igual um zopor Tá? É leve Então, na rosa Antigamente Ninguém enganava não, viu? Ninguém enganava não Pegava esse aqui Ó, tem pouquíssima de coada Ó Porque eles botaram Foi soda cálcio Soda cálcio Precisa cair num dia Além de não fazer bem Ainda faz mal, né? Porque é soda cálcio? Não, porque é igual A soda é igual É, a soda Ela resseca muito a pele A mão da gente Eu gosto de lavar pão de prato Quando minha mãe Agora minha mãe não faz mais de cinza Ela faz de ser batido, sabe? Aí eu gosto de lavar pão de prato Para lavar pão de prato é bom É, até porque a senhora não vai perder Usar sabão de cinza Lavar pão de prato, né? Não, o sabão de cinza é muito melhor É melhor para ela É, limpa mais rápido Ó, o pessoal Volta e meia está falando O sabão de cinza é milagroso Porque limpa a pele Cura um monte de coisa A filha da Adriana usou De um dia para o outro Saiu espinha Secou espinha Então, essa Maria Aparecida Tinha uma doença no rosto Há 10 anos E ela comprou remédio caríssimo Acho que é 200, 150 Sei lá, não lembro mais Sabe? Aí, mas ela não falou para mim Ela chegou lá no meu tacho Levantou o cabelo E passou E puxou o cabelo de novo Para mim não ver, né? Ela fez escondido? É Aí, porque ela falou Ai, vou passar um pouquinho aqui, né? Menina, ela chegou na casa dela A Maria dela falou Mas cadê aquela ferida Que você tinha aqui? Cadê aquelas coisas Que você tinha aqui? Ela fez escondido Para mim não ver Uma vez só Ela tinha vergonha Se o cabelo dela era assim Aqui lá Para esconder a ferida É, para esconder Ah, era um, sei lá Uma micose Eu sei lá E limpou Limpou Mas voltou então Para falar a história E comprar mais sabão, né? Não, ela está usando ele Porque eu dei para ela Ela ajudou eu tirar um tacho de sabão Sabe? Ela ajudou eu tirar um sabão Aí Aqui é tradição na roça Aquele fundinho, né? Do tacho A gente faz uma pelota E dá para a pessoa É, e esse aí Quem levava ela Ela deu um cidinha Aí essa Maria parecida Veio aqui em casa, né? Acho que não é Maria Não, é parecida só Sabe? Aí, então a história dela Também tem umas histórias bonitas E Chico É? Assim, sofrimento, sabe? É A vida dela, de criança Foi criada sem mãe, né? Às vezes essas que têm histórias de sofrimento Não gostam de contar É, hoje ela está muito bem de vida E eu contei Ah, Alexandreira, você é exceção, né? Eu conto, mas eu dou muita risada também Porque Porque eu também, se eu apanhei muito Eu fazia furone também Eu apanhei muito Leve muita palmatura na mão A Alexandreira foi dada pela mãe dela Para ser criada por uma senhora Por isso que ela falou, né? Ela puxava de olho E ela trabalhava com essa senhora Eu abandava Mas ela se vingava Ela fazia arte direto Eu fazia arte Eu não beava licor É, fazia licor Matava muito filhotinho de passarinho Mas aquela do Guiné Ela não fez pra ninguém, não Do Guiné, né? Do Guiné? É Do Guiné, você não fez pra ninguém, não, né? Não, não Como é que é essa do Guiné? A do Guiné É no tempo dos escravos também, né? Que vem da tradição dos escravos, né? Então, quando as meninas Iam trabalhar na casa do patrão Assim, do senhorzão lá, né? Aí, o que eles faziam? Aí, já falava Fulano, vou pegar fulano Pra vir pra uma maraquê E você sabe que eles aproveitavam Das meninas, né? Aí, as mulheres Já estavam lá dentro Faziam, macetavam Que nem a raiz Sei lá E faziam um remédio Aí, com o danado Caia Não levantava mais Esse daí, não Você não fez esse? Você sabia esse, Alexandre? Esse daí Mas agora ela sabe Mas a Alexandre não queria fazer esse Cusó Mas aí Ela não ia querer fazer isso Pelo contrário E com o tempo O homem Vai atacando o coração Porque elas não param de fazer As mulheres Que moram lá dentro, né? Pra eles não aproveitarem As meninas Vai indo, vai indo Eles vão caindo doentes Vão caindo doentes Vão ficando fracos Até morrer, né? Porque Dá ataque no coração Porque aquela é tóxico, né? Bom, então não vamos explicar Como que é, né? Não dá receita não Não dá receita não É, mas já deu a ideia É o que eu quero É, mas é uma planta importada Nem tem É É É É É bom ensinar isso aí, não, né? Eu sei uma outra Mas também Então eu não vou ensinar Ah, fala Agora fala Não fala o nome da planta Não fala o nome da planta Ah, mas tem que falar Ah, fala então Então fala Então, quando a mulher é traída, né? Pelo marido Que o marido não quer saber mais dela Segura Pega uma minhoca Torra bem torradinha E bota no meio do arroz Alguma coisa pra ele comer Ah Nunca mais levanta Ah Mas daí a pessoa também Ela não vai Vai perder o marido, então, né? Eu não sei Mas ela já perdeu Ela não quer mais Ela só perdeu O que é mais É aquele se lasque É É É vingança total É É Então, ô, Chico Então essa aí Eu não sei se funciona Minha avó falava, né? Que funciona Que é um santo remédio, né? É Meninos, tomem cuidado Tem tanta ninhoca no mundo Qualquer lugarzinho Qualquer cistinho Ô, dona Cida Ainda bem que sou eu Que faço minha comida No meu fogão aqui Gente, qualquer manchinha no arroz É melhor Não pensem que a cebola Que é alho queimado Porque é É uma simpatia É alho queimado, amor É alho queimado Você conheceu a minha avó? Não, você não estudou naquela escolinha ali? É a mãe da minha mãe Da Dona Cecília Que a sovó É a mãe da minha mãe dela Não lembra dela? Não, não lembra dela? Não, minha avó morava ali Minha avó era curandeira Era peticeira Era tudo Mas pro bem, sabe? Ela não fazia a mão não Fazia pro bem Porque isso aí é pro bem O cara vai embora, né? Vai abandonar a mulher Já faz um remédio pra ele Que ele já vai embora, né? A outra não fica nem um mês Com a outra lá, né mesmo? É pro bem dela, né? Chama ele ninhoca Tem mais, Dona Cecília? Tem mais? Remédio? Deixa ela falar agora E aí ela me fala Não, ela quer A gente tá comendo agora A gente tá comendo agora O Alexandre, que você aprontou lá Com os seus patrões lá Não, eu não aprontava nada não Você era uma santa, né? Não, eu não era uma santa Eu fazia muita arte assim Mas eu apanhava muito também, né? Mas eu... Ela escapava no carnaval Escapava, pulava muro Vai pro carnaval Uma vez um rapaz preto Chegou em casa Eu me dizia Falei que ele era o cão Mas eu apanhava Eu apanhava depois Nossa, eu apanhei muito, muito Uma de manhã Ela mandava eu ir Levar comida pro pessoal E eu era que nem uma tonta Pegava uma capanguinha assim Ela adorava atirar de badog E era boa Até hoje Até hoje? Até hoje E onde você morava nessa época? Em Nova Açores Na Bahia Interior da Bahia Ah, então os pessoal tem razão de chamar de baiana? Mas ela é baiana? Eu sou baiana E aí eu falei pra mulher que ela não era Ai, meu Deus Quem mandou os palácios? Ah, eu sabia Eu não sou só na baiana, não Levar comida pro pessoal Daí eu demorava Ela tinha mania Falar Eu vou cuspir no chão Ai, que raiva Todo dia ela tem que dizer que vai cuspir no chão Mas eu vou bem devagarzinho Cuspe segura Pegava uma capanguinha assim Cheia de pedra E um badoguinho assim De manhã cedo os passarinhos ficavam Estavam tudo quase no ninho Que eu ia bem cedo Aquele ninho de passarinho que eu visse ali Pegava os trinhos Ai, que menina ruim E não comia? Matava ou não matava? Não, levava Levava pra casa Mas às vezes Só tinha aquele corquinho Assim que eu ia lá no caminho Despenando com toda a leveza Eu despenava Ô, Fabinho, senta aqui Pra você contar história pra nós Às vezes juntava aqueles espetinhos Também tem muita história Assava o passarinho? Assava Às vezes só tinha uns Que eram muito novinhos Só ficava a cabeça Assim, o corpinho Mas o que a dona senhora achava De vocês com o passarinho? Nossa, ela disse Mas não tem precisão disso Porque aqui tem muita carne Tem o que comer Mas eu assava E eu gostava de assar os espetinhos E dava pros netinhos E como que ela batia, Alexandre? Que dia que ela batia em você? Puxava a orelha Puxava a orelha Ou então Estava na costela E batia na minha mão De palmatória A palmatória desse tamanho Assim É de palmatória? Não, era uma bolsa de palmatória Assim, uma tauda Que tinha aquele cabo Nas escolas faziam isso também É, nas escolas E me colocava também No carol de milho Ajoelhada Ajoelhada no carol de milho Que eu descansava uma perna Tirava uma Quando eu lia Tava aquele buraquinho Uma marquinha do carol de milho Ô Tico, vou comer mais Nossa Eu que vinha o peso Nem a linha não esmalaria Como a mesma E de novo Não esquecia não Pode fazer Pode bater Depois eu vou fazer de novo E fazia mesmo O lava-mura é igual a cabrinha Isso aí Isso aqui é a palma de tia? Vamos Vamos morrer caixão Olha que legal Eu sei que os aliados Ela é uma cabeça de fogo Eu não ia vir não Você não sabe Foi a Adriana que fez Se a hora vir, né? Eu ia vir não, Chico Eu não ia vir Porque eu ia Vou meter fogo No fogão Pra me tirar Que é sabão Que o sabão tá acabando E o pessoal pedindo E por que que a senhora veio? Adriana Mas é importante eu ir? Ah, então eu vou Então, eu tô indo Ninguém vai cantar pra ver Enquanto a Cida não chegar É, a Maluísa E fez mesmo, viu? Chico, muito obrigado por tudo Tá, Chico A gente tem que ter sido muito É nóis É nóis É nóis É nóis Se eu tivesse mais tempo, Chico A gente fazia até mais coisa Mas a gente não tem muito tempo Mas tá bom A gente faz o que dá A gente faz o que dá É, você vai Vai pegar os outros Vai pôr aí também, né? Vai pôr no seu lugar aí É, vai pôr no meu lugar Ó, próximo que a gente vai fazer A paçoca de pinhão Então, a paçoca de pinhão O que é mais que eu falei que eu ia fazer? Peraí, desveio Falou mais uma coisa É, eles vão barrear o Chico Pra sair Pra se tiver algum bicho de porco Na cabeça dele Vai sair Mas pior que você sai Esse bicho de porco Que é o inteligente Que tá fazendo É isso que eu ia falar Vai que é isso que faz Ficar inteligente, né? Vai que é Então, e aí? E aí? Quem vai fazer vídeo, né? Chico, mas que não tem outro remédio pra fazer Tem que ser o barro Barro? É, barrei a cabeça da pessoa E vai saindo pra tudo lá O barro mais profundo, né? É, o barro mais... Tem que acabar bem Buraco bem fundo Pegar terra boa, né, Chico? Uma terra vermelha, né? Mas eu não vou fazer isso não, gente Não, porque vai que esse bicho de porco Vamos arrumar um doente pra fazer mesmo Eu tô bom agora Lá perto do meu filho tem uma mulher Que tem muito bicho na cabeça Então, vamos Mas ela não quer fazer Não quer fazer Mas ela fez exame aí Pra ver se eu tenho bicho Mas eu tô até mexendo De porco O tabaçado tá liberado, Anansi Pode ir lá Mas por que ela comia muita carne de porco? Ah, aqui na Rosa, mas por que ela tinha carne de porco? Mas não tinha outra coisa Não tinha carne de porco Mas é porque comiava de porco Comia mal passada Eu mesmo tenho muito verbo Nossa Agora já, desfrutando, né Mas eu também tenho muito verbo Mas a senhora não toma uns chá Pra tirar o verbo de vez em quando? Tomo, claro O que a senhora toma? O Chico, então É outra coisa, né Essa é boa É Senta que ela vem e toma Vai lá, vai lá, vai lá Você pega o leite de mamona Põe lá, corta ele Você para o pratinho Mamona? Mamona Mamão, mamão, mamão Ah, mamão Leite de mamão Para o pratinho embaixo Sim, Chico, vai que aí que é leite, sabe? Aí aquele leite você põe pra... Já põe o açúcar ali pra ele não coiar Porque ele cai e já coia Tem que botar o açúcar por baixo Aí você para o pratinho Não há bicho que não sai, sabe? De dentro da gente, sabe? Então é leite de mamão Leite de mamão Ah, põe lá no céu e ele deixa Amanhã você levanta a cena em jejum Chico, não há bicho que não sai É mesmo Deixa eu perguntar uma coisa Dá um sal no pé de mamão É, dá um sardinho pra sair o leite É o leite, tanto faz Não, mas tanto faz, pode ser no mamão Pode ser no pé, na folha, tirar uma folha Mas não é no mamão Não, não Não, não é no mamão É no pé do mamão É no pé, na folha Assim, onde você vai dando corte vai saindo leite Vai vendo ali, não sai leite Porque o mamão reje quando a gente risca É o mesmo leite Porque a gente tem um remédio A gente tem um verme que não tem remédio no mundo que não mata Tem que ser isso daí pra matar, que a vó falava Agora não sai, né? É, que tem pra tomar no brigueiro, pra tomar um monte de coisa que não sai Você sabe o que eu faço, Dona Cida? Eu tomo o herbe de Santa Maria com lozna e hortelã Nossa E ainda boto sim alho também Nossa E o meu também resolve Eles contam até bruxa Três dias eu tomo esse chá em jejum Mas não bota um sereno nem nada Não, não, não Aí você faz um chá Eu faço chá disso aí Chá disso aí, olha, assim, fica igual novo Olha só Funciona também É Legal também Agora esse do leite do mamão não conhecia não Não? Não Isso aí do tempo dos antigos que não tinha remédio, que não tinha médico Vou experimentar também Porque às vezes nem os médicos, que antigamente as crianças eram muito barrigudinhas, né? Só tinha aquela pelinha, que nem esse barriga d'água que eles falam É um verme Você sabia barriga d'água, um verme? Então, esse verme aí, acho que é só que mata Só isso aí do mamão Vou contar mais uma história aqui, Chico Oh, mais uma Agora eu vou contar a história do lubisome Opa, lembrou, lembrou a história, vai Então, lembrei a história do lubisome Vem aqui, cara, pra você escutar a história do lubisome? É, tá o lubisome e já vem correndo Ele que gosta? Olha lá, olha Ai, meu Deus Olha lá, olha lá Olha lá, já veio escutar Mas se ele ficar com medo pra não dormir mais? Não, não vai ficar não, ele sabe que é historinha só, né? É história, tá? É só história Aí, lá na roça, era um menino que nem o Fabinho, que nem a filha do Carlinho Foi pra cidade pra ganhar um nenenzinho Ela tava grá, foi lá em São José Não, em São José não, na cidade pra ganhar um neném Aí, mas depois ele tinha que ir lá buscar ela, né? Aí a família fala Oh, minha filha, não casa com ele não Porque ele vira um lubisome Né? Ah, não acreditava não, né? Aí, a ganhar um nenenzinho e foi lá buscar ela Vem vir na noite Vem vir na noite, a tardezinha assim Vem nos conhecer Aí, eles falavam na roça Caminho de roça, difícil, né? Aí, ele falou pra ela Ó, vem, fica um pouquinho aí Que eu vou ali no bambuzal, sabe? Ela achou que ele ia fazer a necessidade dele Mas aí ela ouviu uma voz Sobe nessa árvore Aí tinha uma árvore perto Graças a Deus tinha essa árvore, né? Aí, ela pegou Sobe na árvore Sobe o mais alto que você puder E ela com o nenenzinho E ela com o nenenzinho amarrado Porque esmarrava um pano assim, né? Pra trazer o nenenzinho, né? Aí, ela falou Mas como é que eu vou subir, meu Deus? Sobe, sobe E a árvore falou pra ela subir Ela subiu Quando ela acabou de subir Vem aquele cachorrão lá do bambuzal Aquele cachorro enorme Com os dentão, sabe? Aí, ficava assim Urrando Aí, ela trepada E gritando Bem, mas Chamava ele Chamava ele Nada ele ia aparecer, sabe? Aí, ela falou assim Meu Deus O que eu faço agora? Aí, uma árvore falou Joga a cobertinha dele no chão Do nenenzinho A cobertinha Aí, jogou aquela cobertinha E engoliu aquela cobertinha todinha Aí, demorou um pouco Aí, o cachorro Ele comeu aquilo Achou que tinha comido a criança Porque criança sem batizar Ele gosta de comer criança Sem batizar Você já é batizada Não tem perigo não, viu? Agora, a Dulce abre o olho, hein, Dulce Você não foi batizada ainda, hein, Dulce? A Dulce não é criança Ela não é que era muito grande Aí, o chão também não vai aguentar comer ela Aí, ele comeu aquela cobertinha da criança, né? Aí, ele pegou e foi embora Aí, a mulher ficou lá em cima E ela falando Aí, apareceu e veio ele, sabe? Todo Mas, por que você demorou tanto assim? Apareceu um bicho aqui Queria comer eu Comer a criança Eu acertava E ele não falava Não, eu chamei o C Mas, eu não escutei Ele falava Mas, eu não escutei Ele falava Aí, foi embora, né? Aí, chegou lá Chegou na casa Deitou na cama com ele Com o nenenzinho Daqui a pouco, ele começou a roncar Acabou com a Berta Quando ela olhou Aquele filho da coberta Estava todo no dente dele Ah, minha filha Ela catou a criancinha dela E correu pra casa da mãe dela Chegou lá, a mãe dela Falou assim Minha filha Eu falei pra você Que ele virava Você não acreditou Mas, eu sei que você gosta dele Então, vamos fazer uma simpatia Pra desencantar ele Né? Um é tirar o sangue Não sei mais Que eu não lembro mais Sabe? O outro é botar sete agulhas Debaixo do lugar Que ele brumia assim Sabe? Que a hora que ele deitasse ali Espetava ele E quebrava o encanto dele Aí, foi isso que eles conseguiram Né? O rapaz voltar ao normal Não virar mais o bisome Na lua cheia Aí, como ele fez Que eu tenho fé É, meu amor Gostou da história? Gostou? Então, quando o neném nasce A mãe tem que levar a negueja Pra batizar Não pode ficar sem batizar Só um bisome vem Né? Mas só historinha Entrou por uma porta Saiu pela outra E quem quiser Que conte outra Vai, Carlinho Conta uma pra nós aí O Carlinho Não sabe? Não lembrou de nenhuma? Ele sabe O bão não sabe Ele lembra Mas só que ele não quer contar Vem aqui pra contar Conta por um lugar Vem aqui pra você contar Vem aqui pra você contar Vem aqui Você não sabe? Eu não lembro Você não lembra? Conta por um Pra ele ficar contente Ah, eu já tenho duas Tô bom Conta pra nós aí Vamos contar É... A primeira da Mula sem Cabeça É? Porra Então conta Você chegou a ver ela já? Não Que hora? Que dia que ela aparece? À noite À noite? À noite Como que ela é? É... Ela é com uma cabeça de fogo E o corpo de... De cavalo De mula De mula De um burro É? Daí... Tem rabo? Tá ali Tem? Daí... Daí ela só enxerga os dentes Daí a unha Daí você tem que fazer assim, ó Tem que esconder os dentes E esconder a unha Mas como é? Ah, esconder tudo que é branco, né? Porque... Ah... Tem que esconder a delas? Se não reflete, é É, daí o corpo ela não enxerga Ah... E o que ela faz com a gente Se ela pegar a gente? Se ela pega... Ela come a gente? Ela... Ela... Ela come a gente Mas só que... Só a noite E ela não... Só se o padre casar É? Como é que é? Só se o padre casar? É Ah, se o padre casar Ele vira mula sem cabeça Ah... A mulher do padre A mulher do padre É que vira mula sem cabeça? É, se o padre casar Ele vira mula sem cabeça Acho bom ele não casar então, hein? Acho bom ele não casar Acho bom ele não casar E por isso é que o padre casar Ele vai cuidar de uma travada O padre casar Não, irmão, irmão Vem 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 Legenda Adriana Zanotto